Síndrome compartimental aguda, vamos lá. É basicamente isso daqui que a gente vai ver, né? Definição, fisiopatologia, causas, diagnóstico e tratamento, complicações, casinho clínico no final. A síndrome compartimental aguda é uma condição clínica, isso vocês podem ver na urgência, principalmente quem for trabalhar em trauma, uma condição clínica que vai depender de um diagnóstico rápido, porque precisa ser instituído um tratamento de urgência para não ter sequelas irreversíveis. E todo mundo que se propõe a trabalhar em urgência tem que ser capaz de reconhecer e dar o primeiro atendimento aos pacientes com síndrome compartimental aguda. Você pode não ser cirurgião, você pode ser clínico, mas você tem que olhar, você tem que suspeitar. E aí chama o pessoal da cirurgia, chama o pessoal da ortopedia, mas você não pode olhar para aquilo ali e não ter a mínima ideia do que seja ou olhar para aquilo ali, passar um anti-inflamatório e mandar para casa. A definição de síndrome compartimental aguda é simples, né? É o aumento da pressão no interior de um compartimento anatômico restrito, um compartimento facial, uma loja muscular. E esse aumento da pressão ali, dependendo da sua magnitude, ele pode levar à redução da perfusão naquelas estruturas que estão ali. Então, o raciocínio, embora seja uma coisa completamente diferente, o raciocínio é até certo ponto parecido com o que a gente comentou agora. São várias estruturas dentro de um espaço restrito. Um espaço, nesse caso aqui, composto por ossos, ligamentos eventualmente mais fáceis, né? Um espaço facial. A partir do momento que você tem um espaço facial, e essa fáscia, ela é também caracterizada por não ser elástica, né? Ela não é um compartimento que você aumenta o volume ali dentro, a coisa cresce, né? Você tem elasticidade. Não, a fáscia, ela é inextensível, ela é inelástica, né? E aí você, a partir do momento que alguma coisa faz com que a pressão dentro desse compartimento aumente de forma expressiva, de forma rápida, você leva à redução da perfusão. Mas quando? Quando você começa a aproximar a pressão intracompartimental da pressão venosa e da pressão arterial, tá certo? Se você é mais ou menos, muito mal comparando, tá? Mal comparando eu digo porque um é um aumento da pressão dentro do compartimento, outro é uma compressão extrínseca. Mas o que o cara vai sentir é mais ou menos assim. Você pega um aparelho de pressão, tá? Infla a 300 milímetros de mercúrio e deixa ali. Fecha lá o negocinho e deixa ali, tá? Vai incomodar, vai incomodar um pouquinho, daqui a pouco vai começar a ficar dormente, daqui a pouco vai doer. Exatamente isso, tá? Porque você vai levar a redução da perfusão do que tá dali pra frente, dali pra distal. E a partir do momento que você leva a redução da perfusão, você leva a isquemia e provoca, se essa isquemia for prolongada, necrose das estruturas que estão ali, tá certo? Músculos e nervos, basicamente. E a partir do momento que isso acontece, você vai ter como resultado a perda definitiva da função dessas estruturas, desses músculos, desses nervos. Tá certo? Vocês devem lembrar, né, que estudaram isso na Nato 3, que os músculos vão estar agrupados em compartimentos faciais. Esses compartimentos são bem definidos, né, particularmente nos membros superiores e nos membros inferiores. São as lojas musculares, né? Então, esses compartimentos, eles têm uma razão de ser, mas essas fáceis, elas têm uma elasticidade muito limitada, né? E a partir do momento que essa pressão intracompartimental ultrapasse a pressão de perfusão capilar, você já começa a ter problemas de perfusão. Naquele compartimento e dali pra frente. Certo? E a partir do momento em que você começa a ter isquemia tessidual, né, essa isquemia tessidual, ela desencadeia uma série de reações, né, a produção de uma série de substâncias que vai provocar o edema dessas partes moles aí, tá? E, obviamente, você tem já um compartimento facial com uma elasticidade limitada. Você já aumentou a pressão dentro daquele compartimento facial. E você ainda vai ter edema dessas partes moles, e isso, obviamente, piora essa pressão intracompartimental. Aí você piora o quadro de síndrome compartimental aguda. Além disso, adicionalmente, antes de comprometer a perfusão arterial, você já compromete drenagem venosa e drenagem linfática. Então, uma coisa é você inflar o manguito a 300 milímetros de mercúrio e deixar um minuto. Outra coisa é deixar cinco minutos. Outra coisa é deixar aquilo quatro horas. Então, vai havendo progressivamente, quer dizer, você já tinha um aumento de pressão intracompartimental num compartimento que tem elasticidade limitada. Você começou, por consequência disso, a ter edema de partes moles. Piorou. Agora você começa a ter comprometimento de drenagem venosa e drenagem linfática, o que piora mais ainda a pressão no interior do compartimento. Então, você passa a ter um ciclo vicioso. Vários fatores alimentando o fator, digamos assim, fisiopatológico primário, que é o aumento da pressão intracompartimental. E aí, você aumenta mais ainda a pressão intracompartimental e começa a ter comprometimento da perfusão arteriolar. Esse comprometimento da perfusão vai produzir isquemia adicional. Isquemia que vai piorar o edema de partes moles, que vai aumentar mais ainda a pressão intracompartimental. Ciclo vicioso típico. Que, com o tempo, se isso não for resolvido, por isso que isso tem que resolver rápido, isso tem que reconhecer rápido, diagnosticar rápido e levar para o centro cirúrgico e resolver isso. Porque, se não, esse ciclo vicioso aí vai, de aumento da pressão intracompartimental, vai, no final das contas, levar à necrose das estruturas, a menos que você reconheça, diagnostique e trate. Pode não ser você a tratar. Você tem que chamar alguém que saiba tratar isso. Então, o que define a síndrome compartimental aguda é um evento, alguma coisa, geralmente, isso é trauma, que gera aumento agudo e rápido do volume dentro do compartimento facial, resultando em um importante aumento da pressão intracompartimental. Esse aumento que, como já vimos, tem vários fatores que vão alimentando. O fato é que existe um evento agudo, alguma coisa, geralmente trauma, que gera um volume, um aumento de volume dentro daquele compartimento. Parece que, quando vocês tiveram a oportunidade de ver isso, parece que aquilo vai explodir. Parece que é uma coisa ali que, se você passar um bisturi ali, aquilo descomprime. Mas, enquanto isso não acontece, parece que aquilo está pronto para explodir. Está certo? Está clara aí a ideia? Está clara? Então, é basicamente isso, né? Aumento da pressão intracompartimental, alteração no equilíbrio tissular, isso leva a edema, né? Compressão venosa e linfática, alimenta o edema, piora a pressão intracompartimental, né? E, quando você tem compressão arterial, você tem isquemia que piora o edema, piora, aumenta a pressão intracompartimental, até o ponto que você tem necrose das estruturas, ou seja, você tem alterações irreversíveis. Lembrando que esse tipo de tecido aguenta aí algumas horas de isquemia sem necrose, mas tudo tem limite. Não é que nem célula cerebral que 3, 4 minutos necrosa. Não, aquilo ali aguenta horas, mas não dá para procrastinar nem o diagnóstico, nem o tratamento. Então, aqui, alguns locais típicos, né, de ocorrência, aqui a gente tem corte transversal da perna, tíbia, fíbula, membrana enterócea, compartimento anterior aqui, né? Tibial anterior está aqui, o flexor, o extensor, melhor dizendo, longo do áluxo dos dedos, né? Compartimento lateral com os fibulares e o compartimento posterior, que é subdividido em posterior profundo e posterior superficial. Posterior superficial é basicamente o tríceps oral, posterior profundo pega o tibial posterior e o flexor longo do áluxo dos dedos. Aqui, mais uma vez, né, um corte aqui ao nível da transição entre terço médio, entre terço proximal e terço médio da perna, tíbia, fíbula, membrana enterócea, né, compartimento anterior aqui, tibial anterior, flexor, extensor longo do áluxo dos dedos, né, aqui, o feixe vásculo nervoso, né, o nervo fibular profundo, artéria tibial anterior, aqui, o compartimento lateral, né, que são os músculos fibulares e aqui, o compartimento posterior, subdividido em posterior profundo e posterior superficial, aqui, nervo tibial, artéria tibial posterior. também isso pode acontecer em nível do braço, aqui, loja anterior, loja posterior, em nível do antebraço, mesma coisa, loja anterior, loja posterior, em nível da mão também pode acontecer. As causas mais comuns, né, são, como eu disse, são, coisas agudas, né, são, na maioria das vezes, não necessariamente, mas são traumas, né, então, fraturas, por exemplo, fratura de tíbia, por exemplo, isso é bastante comum, né, você tem uma fratura da tíbia e você tem, eventualmente, lesão vascular, né, se você tiver fratura da tíbia com lesão vascular, aquilo comprime muito rápido, né, e você faz uma síndrome coronária, uma síndrome compartimental aguda muito rápido, né, a própria reperfusão após a isquemia prolongada pode causar síndrome compartimental aguda, então, você tem, por exemplo, uma síndrome compressiva extrínseca, você tem, por exemplo, um paciente que ficou soterrado, ou teve um desabamento e ficou lá com um escombro em cima da coxa, por exemplo, né, ficou um acidente automobilístico, ficou preso nas ferragens com um dos membros comprimido, então, aquela parte distal, ela sofre isquemia prolongada, toda aquela área isquêmica, ela passa a ter alteração de permeabilidade, e quando você reperfunde, aquela permeabilidade aumentada acaba provocando edema, né, importante. Quando você tem compressão e imobilização prolongadas também, lesões por esmagamento, como dissemos, né, queimaduras também, isso pode acontecer, lesão por projetil de arma de fogo, acidentes ofídicos, né, são situações aqui nas quais você pode provocar uma síndrome compartimental aguda, embora mais comum seja realmente por trauma e lesão vascular. alguns pontos importantes aí no diagnóstico, tá, no diagnóstico clínico, você tem aí a regra dos cinco P's, né, isso daí, se você lembrar disso, e os cinco P's, eles todos fazem sentido, tá, você lembrar disso, você, você não esquecer isso, você vai fazer esse diagnóstico fácil, e os cinco P's, eles têm como base a literatura em língua inglesa, né, então, com base na correção, na, 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 na história de trauma nos achados do exame físico, né, então você tem dor, em inglês, pain, palidez, parestesia, paralisia, e ausência de pulso, né, pulseless, então, dor, dor é óbvio por quê, você tem a partir do, é, mais uma vez, convido vocês a fazerem aquilo, chega o mamonômetro, infla ali, não precisa ser 300 não, pode ser 200, 200, tranca lá o negocinho e deixa, vê o que que vai acontecer, começa a ficar dormente, depois começa a doer, né, começa a doer por causa da, da falta de perfusão, né, e depois, logo em seguida, por causa da isquemia, então você tem dor, você tem palidez, porque você perfunde mal, você tem parestesia, por causa da compressão, né, e a parestesia também, ela pode ser por compressão de vaso nervórum, no primeiro momento, né, que nem quando você, é, fica sentado em uma determinada posição, e você fica com a, com o, aquele segmento dormente, entre aspas, né, com parestesia, e muitas vezes, você fica com paralisia também, então, primeira por compressão de vaso nervórum, né, depois, é, por falta de perfusão mesmo, você passa a ter isquemia, né, paralisia pelo mesmo mecanismo, e ausência de pulso, obviamente, a partir do momento em que você tenha, uma pressão intracompartimental, acima da pressão sistólica, da pressão arterial sistólica, aí você tem ausência de pulso, a mesma coisa aqui, quando você comprime, um aparelho de pressão, um esfigomomanômetro, você vai aumentando, tá, a partir do momento que você ultrapassa a pressão sistólica, você tem, ausência de pulso, né, o método palpatório, para ver a pressão arterial sistólica, é exatamente isso, você infla, você não tem pulso, aí você vai descomprimindo, e quando o pulso, volta a aparecer, naquele ponto, é o, o, a pressão arterial sistólica, a dor, ela geralmente, é de forte intensidade, né, ela é uma dor bem importante, uma dor desproporcional, ali você, muitas vezes, já tem a dor do trauma, por exemplo, a dor de uma fratura, né, e a fratura, podendo causar ou não, lesão vascular, mas é uma, é uma dor, que é desproporcional, ela é mais forte do que a dor, pelo trauma em si, pela, eventualmente, pela fratura, tá, e essa dor, como é uma dor ligada, a uma síndrome compressiva, aguda, ligada, a falta de perfusão, ela não cede, né, você pode usar analgésico, que ela continua, ela só vai ceder no momento, que você perfundir aqueles tecidos, de forma adequada, né, e uma, um macetezinho interessante, embora nem, não necessariamente, isso seja necessário, né, você, quando você estira aqueles músculos, quando você alonga aqueles músculos, daquele compartimento afetado, a dor vai piorar, né, então, uma, uma característica semiológica interessante dessa dor. E, como eu disse pra vocês, né, aquele, 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 a região, né, da pele, sobre aquele, é, como você tem um endema importante, um endema que se instala rapidamente, aquilo ali fica túrgido, aquilo, realmente parece que, que tá por baixo, vai explodir, característicamente é isso. A palidez, ela, como dissemos, ela, vai acontecer com a redução da perfusão tessidual, então, você tem, se você tem menos perfusão, é a mesma coisa, é, manobra de Allen, você já deve ter feito, né, manobra de Allen, você faz assim, fica pálido, você solta o radial, a artéria radial, o fluxo por ela, perfunde, né, solta o nar, perfunde, né, então, a partir do momento que você deixa de perfundir, você tem palidez, tá, característica, bem característica. A parestesia, conforme eu comentei, né, vai ocorrer pelo comprometimento dos ramos sensitivos, primeiro, é, compressão de vaso e nervórum, depois é, é, comprometimento mesmo, é, por comprometimento, por compressão do nervo. A paralisia, ela vai acontecer inicialmente também, por compressão de vaso e nervórum de, é, ramos motores, mas, depois, ela vai acontecer por necrose tissular. A ausência de pulso, como eu disse, quando a pressão intracompartimental ultrapassar a pressão arterial sistólica. Então, esses são os cinco P's, que levam ao diagnóstico da síndrome compartimental aguda. dor, pain, em inglês, palidez, parestesia, paralisia, e pulse-less, que é a ausência de pulso, em inglês. Ok? Alguma dúvida aqui, nesse diagnóstico? Existe a possibilidade, embora isso não esteja disponível em todos os lugares, né, de fazer medida direta da pressão intracompartimental. E o tratamento, né, tratamento óbvio, né, você não vai desmontar aquele osso todo ali, você vai fazer faciotomia, né, você vai cortar a face. É, também, embora seja algo diferente, você vai fazer, é, algo parecido com o que se fez ali na síndrome do túnel do carpo, né, você vai, é, descomprimir aquele compartimento, tá, então, a faciotomia, ela deve ser feita assim, que você faça o diagnóstico. Então, você suspeitou o diagnóstico, chama o colega mais experiente, né, ele examinou, viu aqueles sinais, os cinco P's, né, mesmo que você não tenha a possibilidade de fazer a medida da pressão intracompartimental, clinicamente, tá feito o diagnóstico, né, você tem lá um trauma, uma fratura ou coisa parecida, e, passo seguinte, levar para o centro cirúrgico fazer a faciotomia, tá, objetivo primário da faciotomia, é, descomprimir o compartimento facial, tá, você vai, é, é, cortar, né, geralmente isso é longitudinal, você faz uma incisão longitudinal, né, que pega pele subcutânea, e aí é muito importante você conhecer a anatomia, né, para evitar, você, por exemplo, cortar onde você tem uma veia, é, superficial importante, né, pega ali na perna, por exemplo, veia safena magna, veia safena parva, você tem que fugir dessas estruturas, né, nervo safeno, você tem que fugir dessas estruturas, né, até por isso que o corte é longitudinal, então se faz uma dermatofaciotomia, se abre as fáceas de forma bem ampla, né, e o pé, e naturalmente a pele subcutânea sobre elas, para chegar até elas, tá, e óbvio que é fundamental você saber qual de, o compartimento facial que foi afetado, né, não adianta você abrir no lugar errado, quando a síndrome compartimental aguda está associada a uma fratura, né, ela deve, a fratura deve ser estabilizada também o mais rapidamente possível, para minimizar o dano de partes moles. Quando a compressão é pura imobilização, às vezes você tem o tratamento conservador de uma fratura, e essa compressão, ela fica muito, essa imobilização, ela fica muito apertada, né, então nesse caso você tem que retirar o mais rapidamente possível, mais uma vez faço analogia com o esfigomomanômetro, é como se você não pusesse lá no 200, mas você bota lá no 130, 140, que é perto ali da tua pressão sistólica, e aquilo vai incomodar, mantido aquilo ao longo de alguns dias, vai chegar uma hora que realmente incomoda bastante, né. Então, um outro ponto importante, tá, isso é uma questão clínica, né, hidratação venosa e monitorização renal, para prevenir e reduzir as consequências da rabdomiólise. A partir do momento em que você tiver necrose de células musculares, né, você vai jogar na corrente sanguínea uma série de coisas ali, entre elas mioglobina, né, você vai ter mioglobinúria que vai ali para o rim, vai entupir aquilo, vai causar uma necrose aguda, você pode ter uma insuficiência renal aguda, né, por mioglobinúria. Então, você tem que estar atento a isso, né, isso daí é muito comum na síndrome de esmagamento, você alivia, né, o esmagamento e você joga na corrente sanguínea mioglobina à vontade ali. Aqui, né, os locais de tratamento, né, da síndrome compartimental aguda, se for compartimento anterior aqui, por exemplo, né, próximo à borda lateral do tibial anterior, se for compartimento posterior profundo, aqui, né, aqui você pode fazer uma lateral, geralmente as incisões aqui na perna são uma lateral e uma medial, né, a lateral você pega o compartimento lateral ou anterior, e no medial você vai pegar o compartimento posterior profundo ou posterior superficial, tá certo? Aqui é uma foto da vida real, né, como é que a coisa fica mesmo. Aqui o antebraço, a mesma coisa, né, vida real. Complicações da síndrome compartimental aguda, né, necrose das estruturas do compartimento, obviamente levando, que vai levar a amputação daquele, daquele membro, daquele segmento, né, rabdomiólise, que leva a mioglobinúria, que leva a insuficiência renal aguda. Então, são as complicações. Complicações todas catastróficas, né, e razões pelas quais aí a gente tem que, o diagnóstico desse tem que ser pensado rapidamente, tem que ser feito rapidamente, e o tratamento tem que ser instituído rapidamente. Caso clínico, também do professor Rodrigão, né, ortopedista, então, ele tem muito caso clínico aí para, para, né, bastante, coisas muito interessantes aí, né. Ele atendeu um soldado da PM, né, que foi vítima de um ferimento por projetil de arma de fogo, com determinadas características do projetil, entrada na face lateral da coxa direita, transfixou a coxa, transfixou a bolsa escrotal, explodiu o testículo direito, e provocou uma fratura com minutiva do fêmur, né. Geralmente, esses projetis, eles são considerados ferimentos de alta energia, né, e acabam causando esse tipo de estrago aqui. Então, a fratura foi estabilizada com fixador externo, que é o que nós estamos vendo aqui, fixadorzinho externo aqui, lateral, né. Aí você vê, foi a conduta inicial, fixador externo aqui, tá, e no pós-operatório, esse paciente evolui com dor de forte intensidade. Vejam aqui o volume da coxa direita em relação ao volume da coxa esquerda. Aqui, uma equimose extensa aqui, né, na bolsa escrotal, né, que você teve perfuração de bolsa escrotal e explosão do testículo. E no pós-operatório, ele evolui com dor, dor de forte intensidade aqui, volto a dizer, dor desproporcional, né, diante de um trauma desse, você espera dor, mas é uma dor realmente desproporcional. E com diminuição de força e parestesia. Então, foi feito o diagnóstico de síndrome coronariana, de síndrome compartimental aguda. Você tem aqui já o fixador externo que estava e foi feita uma faciotomia de urgência, descomprimindo, então, aquele compartimento. Então, conclusão, para ficar aí na cabeça de vocês, aí para o resto da vida de vocês, síndrome compartimental aguda é uma emergência médica, né, o diagnóstico tem que ser rápido, sob pena de dano anatômico e funcional grave. E já vimos que não é um dano anatômico local somente, né, que você, se demorar, realmente, você causa necrose de estruturas e vai ter que ou fazer desbridamento ou fazer mesmo amputação. Mas você pode, por exemplo, com necrose tessidual, você vai, você pode provocar rabdomiólise, pode provocar mioglobinura e, com isso, provocar insuficiência renal aguda, né, que às vezes reverte ou às vezes não. E essa síndrome compartimental aguda consiste no aumento agudo e rápido da pressão intracompartimental. Não esquecer do diagnóstico clínico dos cinco P's. Dor, palidez, parestesia, paralisia, ausência de pulso. Assim, a gente pode decorar esses cinco, mas se você entender a fisiopatologia, você não vai precisar decorar, né, só você pensar, bom, comprimir, o que vai acontecer? Vai doer, vai ficar palho, né, parestesia por compressão, vase nervórum e nervo sensitivo, paralisia por compressão de vase nervórum, nervo motor e depois necrose. E ausência de pulso quando houver um aumento da pressão intracompartimental que seja próxima ou acima da pressão arterial sistólica. Então, são esses os cinco P's para o diagnóstico clínico de síndrome compartimental aguda. E nunca esquecer que o tratamento de urgência é a faciotomia, que quando for realizada rapidamente vai poder minimizar a possibilidade de complicações. Ok, pessoal? Então, esse é o nosso segundo assunto. Temos dúvidas?